O Rancatapa manda boi, ramo, passará boiada Avisa que chegou o vaqueiro pra voerada O Rancatapa manda boi, ramo, passará boiada Avisa que chegou Chama no piseiro Essa é a nossa, papai Mais um do vaqueiro Morreu Sem água barbosa O Rancatapa manda boi, ramo, passará boiada Avisa que chegou O vaqueiro pra voerada O Rancatapa manda boi, ramo, passará boiada Avisa que chegou O vaqueiro pra voerada Esse vaqueiro tá solteiro Gostado e raquejada E casado e eu E mais raquejada É sempre campeão Comemora sua vitória É tudo carinhão E chama a farinha pra fazer o desmantelo Mas ela gosta mesmo É da pegada Do vaqueiro E o Rancatapa E o Rancatapa Avisa que chegou O vaqueiro pra voerada O Rancatapa manda boi, ramo, passará boiada Avisa Chama 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 A galera de Mania E me dê aquele abraço Só manda o pareidão Então, em rua Em rua o vaqueiro Vem em pé Assim, diretamente Calferra E aí Esse vaqueiro tá solteiro É o vaqueiro O desmantelo Gostado e raquejada Mulher e caçadinho E nas raquejadas É sempre campeão Comemora sua vitória É tudo carinhão Chama a mulherada Pra fazer o desmantelo Mas elas gostam mesmo É da pegada do vaqueiro E o Rancatapa Manda boi, ramo, passará boiada Avisa Quem chegou O vaqueiro Tá bolerada E o Rancatapa Manda boi, ramo, passará boiada Avisa Quem chegou O Rancatapa Manda boi, ramo, passará boiada E o Rancatapa Manda boi, ramo, passará boiada Avisa Papai Puxa O sabonete O seu lado Uma vossa Vivo Aperição Gravação Olha 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 Apergada Viva Nemem Teclas Toca não Você manda Papai Show Show Eita Negócio Bom Esse é mais um Do vaqueiro Olha 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 Balançar O swing Viva Vamos Bora balançar Cheguei na vaquejada Montadei meu alazão E logo a morena Chamou a minha atenção Desci do meu cavalo Para lhe cumprimentar Eu mereci o meu cavalo Para ela galopar Cheguei na vaquejada Montadei meu alazão E logo a morena Chamou a minha atenção Desci do meu cavalo Para lhe cumprimentar Eu mereci o meu cavalo Para ela galopar Eu monto aqui no meu cavalo Monto aqui no meu cavalo E o galope dele é diferenciado Monta aqui no meu cavalo, monta aqui no meu cavalo E o galope dele é diferenciado Ela montou no meu cavalo, eu estou e aprovou O meu cavalo tem o galopinho do amor Ela montou no meu cavalo, eu estou e aprovou O meu cavalo tem o galopinho do amor Olha que é diferenciado, que é diferenciado E qualquer um se apaixona que no seu galopado Olha que é diferenciado, que é diferenciado Qualquer um se apaixona no seu galopado Isso é mais um do Vaqueiro, pai! Volta pra estourar, hein? Olha o swing, bora o meu seu foneiro Como é que é? Cheguei na vaqueada, muito até meu alazão E logo uma morena clamou a minha atenção Descinto meu cavalo para lhe cumprimentar Apereci o meu cavalo para ela galopar Cheguei na vaqueada, muito até meu alazão E logo uma morena chamou a minha atenção Descinto meu cavalo para lhe cumprimentar Apereci o meu cavalo para ela galopar Eu monta aqui no meu cavalo, monta aqui no meu galopado E o galopo dele é diferenciado Eu monta aqui no meu cavalo e monta aqui no meu cavalo E o galopo dele é diferenciado Ela montou no meu cavalo, eu estou e aprovou O meu cavalo tem o galopinho do amor Ela pintou no meu cavalo, eu estou e aprovou O meu carro tem o galopinho do amor, olha que é tiro, é tiro É diferenciado e qualquer um se apaixona Quando o seu galopado, olha que é diferenciado É diferenciado e qualquer um se apaixona Do seu galopado Seu mais um do raqueiro, menino Vem com força, pai Chama, chama na pegada, vai Ô, nega, suba Neném, teclas Diretamento do Alferraz, meu Deus Pra que não, babai Cadê? Chama A galera dos paredões Chama Eita, negócio bom, menino Seu mais um do raqueiro Só quem é o raqueiro sabe Esse do raqueiro, aí, tem sentimento, pai Celando uma voz ao vivo, hein Olha o som Gravando tudo ao vivo E um roqueiro chorando Por amor de uma donzela Salteu de cima da cela Entro num bar pra beber Aí começou o bebê Passou a noite bebendo Enchendo a cara e dizendo Hoje eu bebo demais Mulher bonita que faz Baqueiro morrer bebendo Mulher bonita que faz Baqueiro morrer bebendo Puxa por fogo já foi bem Então é do barbó São vivo Camarão me agora Seu me agora De raqueiro Alô meu Piauí, Samuel do Paredão, vamos juntos Na sombra do buzeiro Ele deita embriagado, sentindo o cheiro do gado O carro lá lhe comendo, com a garrafa na mão Enchendo a cara e bebendo, hoje eu bebo demais Mulher bonita é quem faz, o raqueiro morrer bebendo Mulher bonita é quem faz, o raqueiro morrer bebendo Mulher bonita é quem faz, o raqueiro morrer bebendo Você é mais um do raqueiro, pai Quem é o raqueiro sabe, nem nem teclas Diretamente de valha a porta, o Alferraz, o meu Piauí Como é o meu piseiro, o senhor é do Barbosa não, com o sonho Isso é o Vivo Papaioto Barbosa Meu pedaço de becaro de cor rolando, vem dançar comigo Quero ficar do seu lado e falar no ouvido Que você é a mais bonita, o pedaço da vida de felicidade Vem matar logo o desejo, faz o raqueiro, velho de detalhe Vem matar logo o desejo, quando te vejo a cabeça com a saudade Eu tô querendo te beijar de novo O seu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez, seu corpo Quero sentir seu corpo no meio Eu tô querendo te beijar de novo O seu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez, seu corpo Quero sentir seu corpo no meio Show, Raquel, Rio Neném, teclas, diretamente, balas na porta do meu Piauí Bora, meu Alferraz, vamos navegar Meu pedaço de becaro de cor rolando, vem dançar comigo Quero ficar do seu lado e falar no ouvido Que você é a mais bonita, o pedaço da vida de felicidade Vem matar logo o desejo, quando te vejo a cabeça com a saudade Eu tô querendo te beijar de novo O seu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez, seu corpo Quero sentir seu corpo no meio Eu tô querendo te beijar de novo O seu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez, seu corpo Quero sentir seu corpo no meio Show! É horrível, rapaz! Você vai tocar nos faredes, não tem manhã em mim Calma! Calma, calma, Raquel! Tô querendo te beijar de novo O seu beijo me enlouqueceu O seu beijo me enlouqueceu E tudo que a gente já fez, seu corpo Quero sentir seu corpo no meio Tô querendo te beijar de novo O seu beijo me enlouqueceu 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 Tô querendo te beijar de novo O seu beijo me enlouqueceu 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 Eu muito conto com meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr em todo canto A humildade e disciplina do sermão que mãe me deu Eu tenho a senha e meu cavalo já tá pouco Em cima da cela eu mostro que mereço meu café Eu vou, eu vou rolar na laquejada Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal e a galera animada Que gosta de comer água pra ir pra samisferar O pessoal e a galera animada Que gosta de comer água pra ir pra samisferar Eu tô perdido nas curvas de uma morena E vou chegar junto pra sentir o seu perfume É minha cena, é a força da natureza Mulher bonita, fraqueza do saqueiro desse entorno É minha cena, é a força da natureza Eu tenho a senha e a certeza vou dar conta disso tudo Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal e a galera animada Que gosta de comer água pra ir pra samisferar O pessoal e a galera animada Que gosta de comer água pra ir pra samisferar Eu tenho a senha e meu cavalo já tá pronto em cima da cela Eu mostro que mereço meu troféu O pessoal e a senha e meu cavalo já tá pronto em cima da samisferar É minha cena, é a força da natureza Eu tenho a senha e a senha e meu cavalo já tá pronto em cima da samisferar O pessoal e o pessoal e a senha e meu cavalo já tá pronto em cima da samisferar O pessoal e a senha e meu cavalo já tá pronto em cima da samisfera O pessoal e a senha e meu cavalo já tá pronto em cima da samisfera O pessoal e a senha e meu cavalo já tá pronto em cima da samisfera O pessoal e a senha e meu cavalo já tá pronto em cima da samisfera Eu tô chegando, prepare o seu coração Eu se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Tu vai beber, vai chorar, vai ligar Tu vai beber, vai chorar, vai ligar Eu se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Tu vai beber, vai chorar, vai ligar Tu vai beber, chama na pressão, swing do vaque Semereteclas, vamos ver o que ali Samba no paredão, e rumo com o vaqueiro Chama na pegada, é pressão Chama O balançado, semereteclas Chama na pegada, aquele solinho vai, aquele solinho Chama, chama, bora, bora com o vaqueiro É sozinho, é, só atualizar Vamos ver o que ali Eu vou pro raqueiro Tá achando que eu sou chiclete E vai agora, depois esquece Tudo me merece O jogo virou Tô revertendo a situação Quem mudou os colegas, a farra e o baredão Eu tô chegando, prepare o seu coração É que hoje a noite Tu vai chorar, vai ligar Tu vai chorar, chama na pressão Vê se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê, vou botar, vai gerar Tu vai bebê, vai chorar, vai ligar Tu vai bebê, chama na pressão É o vivo, menino Ó, velho, são gravações Gravando o vaqueiro, ouviu? Ó, meu, 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 ir Esparedão João Ferraz Tocou o vaqueiro Nenê pega Vê, vê, vê Vê, vô, vô Vê, vê Vê, vê Vê, vê, vê Vê, vê, vê Tá atualizando Sou a famosa ao vivo Ó, galera do meu Piauí Galera dos paredões de som Poxa, menino Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Mas nem quero falar com você Desculpe aparecer assim Não quero atrapalhar Só me escuto e eu deixo me envenenar Saudade, bem com o nome sou eu Meu coração vai descer Será que você não percebeu? Tchau! Volta comigo, bebê Conta comigo, bebê Você pode beber Me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpe aparecer assim Não quero trabalhar Só me escuta até deixar terminar Saudade, meu nome sou eu Meu coração ainda é seu Será que tu não percebeu só? Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Chama no suíro Travando tudo ao vivo Tendo teclas Diretamente do meu via Chama no suíro Seu Edu Barbosa que tá vando ao vivo Atualizando E hoje eu vou sair com a minha galera Saindo da rotina Pedindo uma bebida E afinal o que acabou foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidido a seguir em frente Porque passou o civil de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Acreditar que eu vou te esquecer Já é meio caminho andado Eu sei que no final vou ficar bem E com você vou sem Eu vou sair, eu vou beijar, eu vou além Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também E com você eu sei Com você eu sei E hoje eu vou sair com a minha galera Saindo da rotina Pedindo uma bebida Porque a final que acabou foi o nosso namoro E não a minha vida Tudo decidido a seguir em frente Porque passou o civil de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Acreditar que eu vou te esquecer Já é meio caminho andado Eu sei que no final vou ficar bem E com você vou sem Eu vou sair, eu vou beijar, eu vou além E com você eu sei Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também E com você eu sei Com você eu sei Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Eu vou sair, eu vou beijar, eu vou além Com você eu sei Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também E com você eu sei Com você eu sei A galera vai dar a porta aqui no abraço Para o meu Ferraz Eu posso ser feliz aqui no saco Eu posso ser feliz aí Eu sei Essa vez é Valerina Eu tava aqui pensando, imaginando o teu cheiro Beijando a tua boca, me dando e deixa louca Sujei com teu sorriso, imaginando o teu olhar Querendo sua atenção, pra eu te falar Deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você O que eu faço com você, 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 o que eu faço com você? Te deixa louca puxar no seu cabelo E me fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama Tira sua roupa, chama de meu vizinho Te deixa louca puxar no seu cabelo E me fazer enlouquecer Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Deixa eu falar pra você Deixa eu falar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Vamos lá, pega Você ouviu? Galera, são gravações gravando tudo ao vivo Quando a samba é do paredão Eu tava aqui pensando Imaginando o teu cheiro Pegando a sua boca E pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso Imaginando o teu Querendo sua atenção E pra eu te falar Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu vou jogar com você na minha cama Tira a sua roupa, chama-me um bebezinho Te deixa louca puxar no seu cabelo E me fazer enlouquecer Eu vou jogar com você na minha cama Tira a sua roupa, chama-me um bebezinho Te deixa louca puxar no seu cabelo E me fazer enlouquecer E me fazer enlouquecer Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Mas deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê Agora são gravações, gravando tudo ao vivo Tudo mó, viu? Meninão João Teclas Diretamente ao Ferraz do meu Piauí Atualizou Chama, galera Você, hein, Guilherme Seu roqueiro da voz é diferente, papai Viu?